Vocês sabem que a gente testa muitos smartphones, né? Na Black Friday eu mostrei diversos smartphones aqui na minha mesa e tal, chamou muita atenção. Muita gente ficou, ué, como é que ele testa tanto celular? Pois é, se a gente testa tanto celular, temos uma opinião muito boa e vamos falar hoje pra vocês 5 smartphones da Samsung que são disparadamente as piores escolhas pra você comprar. E eu vou explicar todo o contexto antes de sair, dizendo que você não deve comprar certo aparelho, que provavelmente você tá de olho, né? E não estou aqui pra falar só mal do teu aparelho, taca-lhe pau e pronto. Não, vou mostrar as melhores opções. A gente testa muito produto e eu não gosto só de falar mal, eu gosto já de indicar uma opção boa. E vou deixar todos eles na descrição caso você queira comprar. Agora, deixa o like e vamos falar das 5 piores escolhas da Samsung que eu não recomendo comprar em 2023. E olha que pode ter uma segunda versão desse vídeo que eu ainda vou gravar esse ano, tá? Bora lá! E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Pois é, vocês sabem que a gente testa muito aparelho, eu já vou ser logo direto ao ponto e mostrar os que eu não indico. Mas, por favor, a gente faz um trabalho muito legal aqui, com muito prazer. Eu sei que tem diversas pessoas que não vão gostar, vão ficar chateados, mas eu sei que eu irei dormir com a consciência limpa. Eu não tô fazendo nada de errado aqui não, eu sei muito bem o que eu tô falando. Então, deixa o like por isso, se inscreve no canal caso você seja novo. E não se esquece também que alguns preços que eu mostro, muitas das vezes não estão pelo mesmo preço, porque é uma variação maluca. E os prints que eu costumo colocar no vídeo é do nosso grupo de ofertas do WhatsApp e Telegram. Se você quiser participar, já vai estar aí, só clicar e entra que tá valendo muito a pena. Agora vem cá, tem um aparelho que com certeza eu não posso indicar em hipótese alguma você comprar ainda mais esse ano, cara. Cara, faz sentido comprar o Galaxy M13, sendo que existe o Galaxy A13, que é bem melhor do que ele. Pois é, o Galaxy M13, pra quem não sabe, foi um smartphone lançado pela Samsung pra trazer uma nova ideia aí sobre os aparelhos da linha M, só que não corou. Por quê? O M13 é legal, ele já traz tela Full HD, a câmera é de 50 megapixels, bateria de 5.000 mAh. Só que o A13, primeiro, ele tem um processador que tem basicamente 30, 40% mais de desempenho, que é o MediaTek G80, que é bem melhor que o Exynos 850 presente no Galaxy M13, tá? Então o A13 já ganha desempenho, e um detalhe, o A13 também tem uma coisa que o M13 não tem, carregamento de 25 watts. Então por esses pontos eu não vou indicar o M13. Se ele tivesse mais barato, talvez sim, mas não, tá o mesmo preço. Os dois pelo mesmo preço, você vai optar pelo qual? O A13, óbvio, esquece o M13, tira da tua lista. Um outro aparelho que tá escondido aí, ó, só esperando dar o bote, em questão de não ser uma boa escolha, é o A03 Core. Você lembra que esse Core já deu muito problema na vida de vários brasileiros? O J5 Core, o J7 Core, esses Core aí, rapaz, não dão certo, não. E o A03 Core não é diferente. Ele tem um processador Unisoc que faz pouco mais de 100 mil pontos em benchmark. É muito de entrada. A tela é somente HD, pelo menos ele tem uma bateria de 5.000 mAh e tudo. Se você ver, é até interessante, ele tem muita bateria, um processadorzinho razoável e tal. Se ele fosse pelo menos na casa dos 600 reais, 500 reais, eu indicaria. Mas não, cara, ele custa quase mil reais. É muito caro. Não faz sentido você comprar ele por esse preço existindo um Galaxy A13. Então, nessa ideia também é melhor comprar um A13. Aparelho da Motorola também é bem interessante, como, por exemplo, o Moto E32. Muito custo-benefício, bem mais interessante, tem mais memória. Então, esquece o A03 Core e tem opções melhores do que ele. Frente aos aparelhos que eu não recomendo, vou deixar opções que eu recomendo listadas bem bonitinhas aí na descrição pra vocês. Outro aparelho que eu não recomendo, eu tenho ele aqui, ó, é o A23. Foi o primeiro aparelho da linha A lançado, praticamente, um dos primeiros. E aí eu achei super legal, né, um aparelho que tem 5.000 mAh de bateria, né, a tela Full HD, um smartphone que também conta com uma câmera top e tal, 25 watts de carregamento. Mas pra que comprar ele por 1.100 reais, 1.200, se eu não me engano é a média dele, se existe o M23, que a gente já, meu amigo, ó, tô com a mão inchada de gravar vídeo. O que que tem a ver, né? Enfim, o M23, a gente gravou tanto vídeo recomendando ele, porque vê bem, primeiro, A23 só, o M23 é 5G. Fora que o M23 tem um processador da linha 700, da mesma linha, que representa o A73, que custa 2.000 reais. Então, o M23 é um aparelho bem melhor que o A23, então não faz sentido comprar ele aqui. Inclusive, o processador dele aqui é um intermediário de entrada, vamos assim dizer, né, um dos processadores intermediários mais comuns de você ver em smartphones por aí, que é o Snapdragon 680, bem de entrada mesmo. 680 para o 750, você tem até uma diferença de 30% de desempenho, cara. Então, cara, o M23 é bem melhor que esse smartphone, ele não faz sentido porque estão do mesmo preço. E o M23 tem processador melhor, tem câmeras melhores que ele grava até em 4K, tem 5G e acho ele até mais bonito, aquela versão verde, show de bola. Um outro aparelho que talvez não faça sentido comprar dependendo do preço é o A53. Eu até cheguei a gravar um vídeo recomendando ele, porque ele estava custando 1.400, 1.500 reais. Mas, galera, ele aqui tem uma pegadinha. De vez em quando ele fica muito caro e diversas pessoas, às vezes, optam. Porque, assim, muita gente quer comprar o A73, mas fala, ah, eu vou pegar o A53 que não muda muito. Mas muda muito, sim. Eu vou explicar para vocês, um dos principais pontos que não é interessante comprar ele é porque ele é um smartphone que tem o mesmo processador do A33. Não só o mesmo processador, mas basicamente as mesmas câmeras. Ele só ganha na câmera frontal, mas ele é literalmente um A33 com a câmera selfie de 32 megapixels, um pouco melhor. Você tem o Exynos 1280, você tem uma tela AMOLED, carregamento de 25 watts e tal. Só que, cara, hoje, na data de gravação desse vídeo, ele está custando 2.000 reais, 1.800. Nessa faixa de preço, é inadmissível estar recomendando ele. A faixa de preço ideal para ele, na casa dos 1.400 a 1.500 reais, foi na época que eu gravei aquele vídeo recomendando ele para vocês. Eu acho que eu vou até apagar o vídeo, porque parece uma coisa, nunca mais apareceu ele por esse preço. Nunca mais. A53 é top, mas por 1.800 reais, não dá não, velho. Pelo amor de Deus, é sacanagem. 1.800 tem tanta opção melhor que ele. Da própria Samsung, inclusive, é quase o preço de um A73. Tem S20 FE, tem um A33, tem aparelho da Motorola top, como é de 30, de 256 GB. Enfim. E para finalizar essa brincadeira, tem um aparelho da Samsung que mal lançou, e eu já não vou indicar para vocês, que é o Galaxy A04E. Olha como é, eles trocaram o Core por esse E, só pode. É um aparelho que está sendo vendido aí por 900 a 1.000 reais. E, cara, não faz sentido comprar ele, por quê? Primeiro, ele tem um MediaTek G35, é um processador bem de entrada, para começar. Segundo, ele é um smartphone que tem câmera de 13 megapixels, e a frontal é só de 5 megapixels. Faz sentido comprar um celular desse, existindo um Galaxy A13, disponível, com muita tecnologia para você adquirir? É bem melhor um Galaxy A13. E esse smartphone tem tela HD, ele tem até um design mudado ali e tal, mas, cara, a diferença é muito grande quando se comparar um Galaxy A13. Se duvidar, cara, até um M13 é melhor do que ele. Então, não faz sentido comprar o novo Galaxy A04E, que foi lançado pela Samsung, que está custando 900 a 1.000 reais. É muito dinheiro. Se passar um período e tal, cara, eu acho que até se passar, talvez ele só vai valer ali a casa dos 600 reais, porque é um aparelho de entrada até demais, cara, de entradaço. Inclusive, a câmera secundária dele é uma pegadinha. Ao invés de ser uma câmera ultra grande e angular, é uma câmera que auxilia em fotos e em modo retrato. É uma lentezinha de retrato, que na verdade não funciona para nada. São lentes inúteis. Se fosse uma wide, aí sim. Enfim, você gostou do vídeo? Não esquece do like, se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui na descrição as indicações frente aos tais modelos que eu comentei para você adquirir. Então, não dá mole, dá uma olhadinha, entre nos grupos de ofertas e fique ligado no nosso trabalho, que tem muito vídeo bacana saindo todo dia no forninho para vocês que gostam de tecnologia. Um forte abraço. Vou ficando por aqui. Se você gostou, comenta aí também. Fui!